Terceira aula de arte do quarto bimestre e hoje a gente vai falar sobre o cubismo. O que é o cubismo? O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas. Surgiu no início do século XX lá na França. Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Ele abrangeu sobretudo as artes plásticas e influenciou também a literatura. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela Les Demoiselles David Don. As Damas de Vinon, do pintor espanhol Pablo Picasso. Quais são as principais características do cubismo? Vamos lá. Gente, com o cubismo nós teremos um tratamento geométrico das formas da natureza, como eu falei para vocês, é o uso das formas geométricas. Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos, no mesmo plano, constituindo uma figura em três dimensões. Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Essa técnica, que renuncia à perspectiva, assim como ao claro e escuro, causa uma sensação de pintura escutórica. É como se você estivesse vendo uma imagem e, ao mesmo tempo, vendo uma escultura. No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como maneira de expressão das ideias. A romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo em que recusa a ideia de arte enquanto para imitação da natureza. Assistam agora esse vídeo, que vai falar um pouquinho melhor sobre o... Olá, meus amores! Aqui estamos para mais um vídeo de movimento artístico. O cubismo é bastante conhecido, acho que muito pela figura do Picasso, que é esse nome gigante que trabalhou e produziu muito. Mas, para além dessa popularidade, as mudanças que eles propuseram para a arte foram bastante revolucionárias e importantes. Antes de falar de cubismo, precisamos falar sobre Cezanne, que é o precursor dos pensamentos que o Picasso e o Braque vão levar adiante. Cezanne era próximo dos impressionistas Monet, Renoir, Pissarro, e até chegou a participar da primeira exposição impressionista, mas o trabalho dele nunca se encaixou totalmente no movimento. Ele pinta ao ar livre muitas cenas do Monte Saint-Victoire, por exemplo, e ele introduz a multiplicidade de pontos de vista. Afinal, um mesmo objeto é visto por nós, pelo menos de duas formas diferentes, cada olho vê de um jeito, né? E ele funde esses dois pontos de vista na mesma tela. Em 1907, logo depois que o Cezanne morre, acontece uma retrospectiva da obra dele em Paris, e os pintores mais jovens, como o Picasso e o Braque, ficam super inspirados e apaixonados por aquilo. O Cezanne é tido como o pai da arte moderna. O Braque diz que o Cezanne propiciou o gosto pelo risco. As pinturas dele são uma provocação que eles decidiram seguir. O Picasso era esse cara muito talentoso, ele sabia pegar referências, juntar com as suas próprias necessidades e criar coisas incríveis. E ele também era ambicioso e vaidoso. O Matisse tinha pintado, em 1906, a tela A Alegria de Viver, que era muito inventiva nas cores e nas formas. O Picasso não ficou muito feliz e foi lá quebrar a cabeça para criar uma obra que fosse além daquela modernidade toda do Matisse. O Matisse e o Picasso tiveram aí uma relação de rivalidade produtiva. Bom, e assim como a obra do Cezanne tinha inspirado ele, as máscaras africanas do Museu Etnográfico do Trocadeiro também fascinaram o nosso amigo espanhol. E é aí que ele cria L'Edemoiselle d'Avignon. Era 1907, a tela... ...da rua de Avignon, em Barcelona, e ela tem os corpos estilhaçados em linhas angulares. O quadro não tem um senso de profundidade, pelo contrário. As mulheres são chapadas no primeiro plano, o mais próximo possível dos olhos e das mãos do espectador. Não há nenhuma tentativa de imitar a realidade. Os amigos do Picasso ficaram chocados, falaram horrores mal da tela. E aí o Picasso fica chateado, enrola a L'Edemoiselle d'Avignon e guarda. Mas o Braque se aproxima dele para juntos eles pensarem a intenção daquela pintura. E dessa parceria vai surgir o cubismo. O Braque, também influenciadíssimo pelo Cezanne, pinta casas em Lestac e a paisagem não tem profundidade nenhuma. Tá tudo ali apontuado no primeiro plano, as formas totalmente geometrizadas. Eles põem essa tela pro júri do Salão de Outono, que tinha entre eles o Matisse e o L'Edemoiselle, que comentaram que o Braque tinha trazido essa pintura, que parecia feita de cubinhos. E pegou o nome. Temos o cubismo. Eles não olham para um objeto com perspectiva, mas de todos os ângulos possíveis. E pintam todos esses pontos de vista ao mesmo tempo em uma tela. O violino é visto de todos os lados, de cima e de baixo, ao mesmo tempo. Essa primeira parte do cubismo é chamada de cubismo analítico, porque eles analisam obsessivamente um tema e o espaço que ele ocupa. Eu acho curioso que eles estão tão sincronizados nas ideias, que tem algumas telas que é quase impossível saber se são do Braque ou do Picasso. Eles pintam temas simples, objetos do cotidiano, como o homem com o violão, por exemplo. Mas as formas eram praticamente indecifráveis. Eles começam a inserir alguns elementos reais para ajudar na leitura da pintura. Tipo esse pedaço de corda. No centro da imagem, vocês conseguem distinguir o braço do violão, as cordas, a boca? A imagem fragmentada pode sugerir que ele esteja tocando, sei lá, um flamenco? O dedo do músico está pressionando o braço do instrumento, enquanto o corpo dele aparece em um segundo plano difícil de identificar? Porque as cores são as mesmas e só partes da figura estão representadas. Em Majoli, o Picasso também introduz um elemento conhecido para apaziguar o coração do espectador, que não está entendendo nada. E aqui a gente sabe que se trata de uma mulher com um violão, porque Majoli era a namoradinha do Picasso, a Marcelle Humbert, e era também o trecho de uma música francesa. Introduzir o texto na pintura é uma atitude audaciosa. Afinal, pinturas são sobre imagens, não sobre palavras. Como o cubismo reconhece a natureza bidimensional da tela, não tenta criar uma ilusão de três dimensões, a tela passa a ser um objeto em si, e não uma janela para uma cena. É a pintura pura, a cor, a forma, e não a ilusão que ela pretende criar. Isso é determinante para a arte que vem na sequência. Eles buscam uma abordagem mais conceitual da arte, em que se leve em conta não apenas o que se vê, mas o seu conhecimento prévio sobre o tema. A representação de como realmente vemos as coisas e existimos no mundo. Um ponto importante, o Picasso arrumou um marchão para financiar o trabalho deles. E é verdade que fica um pouco mais livre para criar quando você já tem o seu sustento garantido, né? Por volta de 1910, o Fernand Leger, o Juan Gris e outros artistas aderem ao cubismo. O Guilherme Apollinaire, que era um grande amigo do Picasso, que apesar de no início ter achado o Lé de Moselle da Vinhon meio esquisito, se entusiasmou muito com o cubismo. Ele escreveu em 1910, sem ignorar os talentos de todos os tipos que se manifestam no Salão de Outono, eu sei que o cubismo é o mais alto da arte francesa hoje. Até o Duchamp se rendeu ao movimento, no Descendo a Escada causou o maior bafafá de crítica quando foi exposto em 1913 nos Estados Unidos. A partir de 1912, eles começam a fazer experimentos adicionando materiais às telas. O Braque começa misturando areia com tinta para criar uma textura. O Picasso inclui um pedaço de oleado, tipo um papel de embrulho, que imita uma cadeira trançada e emoldura a pintura com um pedaço de cordão torcido. O Braque cola papel de parede estampado, tipo madeira, em fruteira e copo. Percebe que não há pintura nessa pintura. E de novo, eles são revolucionários. Se apropriar de elementos da vida real e incorporar a pintura é uma nova relação entre a arte e a vida. Eles não estão copiando a vida real, mas se apropriando dela. Essa segunda fase do cubismo em que eles introduzem o papier collet é chamada de cubismo sintético. E o Picasso segue pirando, a gente sabe. Ele faz um violão tridimensional em cartolina, o que é uma escultura? Tá liberado fazer arte com qualquer coisa. O cubismo dura de meados de 1908 até o início da Primeira Guerra. O braxialista no exército francês sobrevive, mas o mundo era outro depois da guerra e cada artista segue o seu caminho. Agora, o cubismo influencia muitas outras formas de arte, o futurismo italiano, o vorticismo inglês, os suprematistas e construtivistas russos, o londrian e segue influenciando a arquitetura, design. Romero Brito tá aí pra provar que esses cubistas são influência até hoje. Muito bem, seguiremos falando de outros movimentos artísticos, artistas e mais um monte de outras coisas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve pra não perder essa arte toda. Beijo e tchau. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula e não se esqueçam de fazer as atividades 5 e 6 da nossa apostila, ok? Até mais.